Já falamos bem, já falamos mal da coleção do Senhor dos Anéis, contos da Terra-média de Magic the Gathering. E hoje vamos falar sobre as cartas que mais combinam em questão de flavor, né? Não o texto de flavor, mas sim o que essas cartas fazem com o que elas representam dentro da história. E eu vou trazer as minhas cartas favoritas. Lembrando que sempre, sempre, todo vídeo de opinião, de gosto que eu trago aqui no canal, eu gosto muito de saber a visão de vocês. Então se vocês concordarem com o que eu disse aqui, digam nos comentários, né? Pô, concordo com esse ponto aquele. Se vocês discordarem, digam também nos comentários. Eu gosto muito de trocar essa ideia com vocês e eu respondo basicamente quase que 100% das pessoas que comentam nos meus vídeos, né? E hoje, hoje, eu trouxe uma seleção dessas cartas, né? Que, por algum motivo, eu achei que elas combinaram sensacionalmente com o que elas representam na história. Eu comecei aqui com três cartinhas que, pra mim, é uma menção honrosa, tá? Por que que é uma menção honrosa? Porque essas cartas, elas são óbvias demais, né? Por exemplo, você não pode passar, reivindicar o precioso, emboscada de Laracna. São três nomes de coisas que acontecem, né? Na história do Senhor dos Anéis. E que, cara, se eles não colocassem o efeito das cartas fazendo o que elas fazem, não faria nem sentido, né? Mas, eu acho que, ainda assim, como a Wizards, ela sempre, sempre tem a possibilidade de fazer besteirinha, né? E, quando ela tem essa oportunidade, ela vai lá e faz. Nesse caso aqui, ela acabou até fazendo uma coisa bem legal. O Você Não Pode Passar, né? Que a carta do Gandalf, quando ele luta contra o Balrog, o início da luta, né? Destrua a criatura-alvo que bloqueou ou foi bloqueada por uma criatura lendária nesse turno. Então, obviamente, né? É como se você estivesse ali destruindo o Balrog, que foi bloqueado pelo Gandalf, que é uma criatura lendária. Reivindicar o precioso é aquela famosa cena ali do começo do Senhor dos Anéis, mostrando quando o Sméagol mata o Deagle pra poder roubar o anel, né? E aí, cara, o nome, Reivindicar o precioso, né? Tem a ver com isso e o efeito da carta completamente. Destrua a criatura-alvo. O anel tenta você. É o que acontece, né? Maravilhoso. E, por último, dessa menção honrosa, Emboscada de Laracna. Que tem ali a imagem, né? Das patas da Laracna e a bundinha dela ferroando o Frodo, né? E a criatura recebe mais um, mais dois, isso acho que não faz tanta diferença, não tá muito ligado, né, pro flavor do que acontece na história. Mas o ganha toque mortífero e cria uma ficha de comida é sensacional. Principalmente quando na coleção a gente tem uma ficha de comida que é basicamente o Frodo ali, ou enfim, alguma coisa envolta ali na teia da aranha, na seda ali da bundinha da aranha. Então fica ali, tipo, uma ficha de comida porque é a comida da Laracna. Então, essas três cartas pra gente abrir aí a nossa lista que vai começar com Boromir, Guardião da Torre. Boromir, ele é um personagem muito injustiçado nos filmes do Senhor dos Anéis. Se você nunca leu os livros, eu já li os livros, mas fazem décadas, décadas não, mas faz mais de uma década, né? Eu acho que não faz mais de 20 anos. Caraca, meu Deus do céu, cara. Eu acho que faz mais de 20 anos que eu li os livros do Senhor dos Anéis. Mas enfim, vamos deixar esse assunto pra outro dia. Esquece que a gente entrou nesse assunto. Mas nos filmes, né, o Boromir, ele se apresenta ali como quase que um antagonista ali dentro do grupo da Sociedade do Anel, né? Ele sempre confrontando ali o Frodo. Ele não aceitou muito bem ali, lá na cena da Sociedade, ali da mesa, a questão do Aragorn, né? Até que o Legolas enfrenta ele, tem um enfrentamento com ele, mandando ele respeitar o Aragorn e tal, perguntando se ele não sabia com o que ele tava falando. Mas a grande verdade é que o Boromir, ele não sabia da existência do Aragorn. Quase ninguém na Terra-média sabia da existência do Aragorn. E o Boromir, apesar dele ter sido tentado pelo Anel, ele, cara, ele era um cara muito importante, muito importante pra Gondor. Ele defendeu, ele foi o responsável por defender a Terra-média, ali dos primeiros anos de ataque de Mordor, né? Da reconstrução de Mordor e dos Orcs. Cara, Boromir foi o grande responsável. Não à toa que o Denethor, que era um cuzão, né? Ele tinha o Boromir como, tipo, um deus, assim, pra ele. Inclusive, o Faramir também era, tipo, tinha muita ligação, era muito amigo e admirava muito o Boromir, né? Só que acontece que é isso, né? Acho que a história, ela tem que ter algum ponto de perda e eu acho que isso torna a história mais pesada. Acho que no filme a gente não sente tanto essa perda do Boromir, porque realmente é um momento onde ele é tentado pelo Anel e tenta tomar o Anel do Frodo, mas conhecendo a história um pouco mais a fundo, a gente entende, né? Que ele, cara, que isso foi um momento ali de... Que ele fez aquilo porque ele realmente sonhava em livrar o mundo ali da Terra-média do perigo de Mordor, né? Tanto que, cara, tem uma cena que, no filme, né? Que, cara, eu até hoje, assim, eu fico com os olhos marejados, que é quando o Aragorn encontra ele, ele já tá, tipo, ali morrendo, cheio de flechada e tal, e ele chama o Aragorn de meu rei. Nossa, velho, aquela cena, meu Deus do céu. Comenta aí se você também fica emocionado com essa cena da Sociedade do Anel. Mas, assim, pra trazer ele pra dentro daqui do vídeo, ele é uma carta que é um custo 3-3-3, vigilância. Toda vez que o companheiro de conjurar uma mágica, se nenhuma mana tivesse sido gasta pra conjurá-la, anule. Isso, pensando aqui no flavor da história, não tem muita coisa a ver, né? Porque é uma coisa bem específica de Magic the Gathering. Tipo, ah, se uma mágica foi conjurada sem pagar a mana. Na história, nos livros, no filme, isso aí não representa nada. Agora, essa segunda parte, Sacrifique Boromir e as criaturas que você controla ganham indestrutível até o final do turno e o Anel tenta você. Isso é perfeito. Gente, isso casa perfeitamente com a história, que é basicamente o que acontece. Na verdade, sim, o Anel tentou o Boromir primeiro, né? Ele tentou tomar o Anel do Frodo. E depois, ele vendo o que aconteceu, ele recobrando a consciência, a lucidez, ele vai e ele ajuda todos ali a escaparem. Se não fosse por ele, muito provavelmente, não só o Frodo, como os outros Hobbits também, teriam morrido, né? Na verdade, os Uruk-Hais acabam conseguindo levar o Merry e o Pippin. Mas, assim, ele defendeu todos ali até o último segundo, até o último suspiro, né? E por conta dele, todo mundo saiu vivo. É, eu ia fazer aspas, mas na verdade não, saíram mesmo. E ele acaba sendo sacrificado. Por isso, pra mim, esse flavor aqui, ó, tá lindo, muito bom. Segunda carta que eu acho que tem um flavor muito bom é Arwen, a Rainha Mortal, que... Ela é uma personagem que, nos livros, ela não é tão importante, tão icônica, assim, pelo que eu me lembre, quanto nos filmes. Nos filmes, ela, inclusive, tomou o lugar de outros personagens em alguns pontos da história. Mas a habilidade dela aqui, ela é uma custo 3-2-2. Quando ela entra em campo de batalha, ela entra com o marcador de indestrutível. E aí você pode pagar um marcador... um, né? Remover o marcador de indestrutível dela. E outra criatura ganha indestrutível até o final do turno. E você coloca o marcador mais um, mais um, e vínculo com a vida em cada uma dessas duas criaturas. Aqui, na minha visão, e aí, se vocês tiverem uma outra visão pra essa carta, acho que fica aí a vontade pra deixar nos comentários. Porque, assim, gente, eu não quero parecer, assim, que eu sou a pessoa que conhece... Que sou a pessoa que mais conhece Senhor dos Anéis no mundo, tá, galera? Eu gosto muito, mas eu sempre tô falando aqui, em todos os vídeos que eu tô fazendo, que eu só sou um super fã. Não sou o maior conhecedor, tá? Mas, pelo que eu entendo aqui dessa carta, né, a Arwen, ela é uma elfa. Os elfos em Senhor dos Anéis, eles são imortais. Mesmo quando eles morrem, eles têm a possibilidade de voltar pra Arda, né? Que é o planeta, não sei, que é o... Enfim, que é ali o planeta do... O mundo do Senhor dos Anéis, o mundo de Tolkien. E quando ela escolhe ficar na Terra-média, ao invés de ir pra Terra lá, pra Valinor, junto com os outros elfos, ela escolhe fazer isso por conta do amor dela pelo Aragorn, né? Então, ela sabia que, mesmo ficando com o Aragorn, uma hora, tipo, ele ia morrer e ela iria viver uma vida, assim, de, cara, de, enfim, de luto. E foi o que acabou acontecendo, né? Então, aqui, eu acho que tem um flavor muito bacana dessa coisa dela abrir mão da... Não só da imortalidade dela, mas abrir mão de todo... Todas as vantagens de você ser um elfo e de você estar numa terra, entre aspas, uma terra prometida, uma terra segura, uma terra sagrada. Ela simplesmente abre mão pra ficar na Terra-média, pra ficar ao lado do amor dela. E é, basicamente, o que a carta faz. Ela tem um marcador de inestrutível, ela abre mão desse marcador pra proteger outra criatura, sabe? E essas duas criaturas, ela e a outra, elas crescem, né? Ficam mais fortes e ganham vínculo com a vida. Cara, sensacional pra mim. Essa cartinha também tem um dos melhores flavors. Próxima carta tem o Balrog. O Balrog é muito simples, rapaziada. Ele é um bichão gigante, 7 barra 5, tem ímpeto, custa um a menos pra cada permanente sacrificada, o que dá um pouco de flavor também, né? E só pode ser bloqueado por criaturas lendárias. Isso é muito legal, porque a gente vê ali nas histórias, né? Que, cara, Balrog são demônios, são bichos extremamente fortes. Quando o Gandalf vê, se depara, entende que é um Balrog, ele fica desesperado, manda todo mundo correr, ele não quer enfrentar ele, e ele só fica pra trás pra poder proteger as outras criaturas, né? Os outros personagens. E lembrando que todos os personagens da Sociedade do Anal são personagens lendários. Então, todo mundo ficou ali meio que pra defender ali, pra ficar pra enfrentar o Balrog. Todos eles são criaturas lendárias. E aí, esse flavor de só criaturas lendárias podem bloqueá-lo. E quando ele morre, destrua a criatura ou o artefato, alvo que o oponente controla, também fazendo alusão dessa luta contra o Gandalf, que acaba vencendo o Balrog no fim das contas, mas a gente sabe que o Gandalf também foi de base, né? Ele também, entre aspas, morreu, né? Mas foi enviado de volta à Arda, enviado de volta à Terra-média, pra poder concluir a sua missão. A missão dele não estava concluída, então ele foi enviado de volta. Então, cara, o Balrog, pra mim, ele tem um flavor 100%, assim, sabe? Tudo que as habilidades dele fazem, pra mim, tem muito a ver com o que realmente o Balrog transmite aí nas histórias, né? Passando pra frente, temos Semuise, o Destemido. E aqui, eu dou pontos extras pra essa carta, não só pelo flavor, mas pela arte e pelo texto final, sensacional. Aqui, a gente tá falando sobre um momento muito específico da história, né? O Semuise, ele é uma carta em comum, então ele não é a principal carta do Sem na coleção. Ele tem Lampage, ou seja, ele pode entrar no campo de batalha, né? Ele pode ser conjurado a qualquer momento que você pudesse conjurar uma marcha instantânea. Isso é legal, porque isso mostra a hora que ele chega, ele chega de surpresa, né? Pra defender, pra proteger o Frodo, né? Quando ele entra no campo de batalha, você escolhe até uma permanente alvo em seu cemitério que tenha sido colocada lá do campo de batalha nesse turno e devolve aquele card pra sua mão e o anel tenta você. Isso, pra mim, cara, não só pela ilustração, mas pelo texto também, isso, pra mim, mostra exatamente o momento que o Sem chega pra defender o Frodo da Laracna, né? Na hora que a Laracna consegue atingir o Frodo, enrolar ele na teia dela, o Frodo vai virar comida de laranja, ó, de aranha, e ele chega ali com a luz, né, que a Galadriel tinha dado pro Frodo, ele deixou cair dentro do labirinto da Laracna, ele chega com a espada e ele vai defender, e ele, querendo ou não, ele acaba conseguindo defender o Frodo, né? Que ele acha que o Frodo morreu, mas depois ele vê ali que quando os orcs passam, é, orcs, goblins, né, passam ali naquele, naquela montanha, ele vê que ele tá vivo, né, que ele só recebeu uma toxina que paralisa ele, parece que ele tá morto, mas ele tá vivo. E aí vem o texto final, né, que é o Flavor Text, você machucou meu mestre, sua Brutamont, e você vai pagar por isso. Cara, incrível, incrível também, 100% aqui de nota pra essa carta maravilhosa. A próxima carta, a próxima e penúltima carta, eu acho uma carta fantástica, fantástica, é o Monte da Perdição, né, é um terreno ledário, mítico, ele por si só é um terreno bem bom, tá, gente? Ele é um terreno que ele pode adicionar duas cores, né, de mana, uma mana vermelha ou preta, mas você tem que pagar um de vida pra isso, e tem até um pouco desse flavor, não só pela jogabilidade, né, de você ter uma vantagem no jogo, então pra isso você vai ter que pagar alguma coisa, mas pelo flavor também, né, porque é um vulcão, né, em erupção ali, em atividade, né, você tem o Paga 3, ele causa um de dano a cada oponente, então é um vulcão que vai causar dano a você e aos oponentes também, né, então tá causando dano a todo mundo. E por último, é a habilidade mais sensacional que ele tem, que é o Paga 5 manas qualquer, mais uma preta e uma vermelha virar, sacrifica ele e um artefato lendário, sacrifica ele, o monjo da perdição e o artefato lendário. Qual que é o artefato lendário? Vocês sabem me dizer? É um anel, exatamente. E, na verdade, assim, não é necessariamente, tem que ser um anel, tá, gente? Pode ser qualquer artefato lendário dentro do jogo, mas óbvio que aqui na carta está representando o um anel. E você escolhe até duas criaturas e depois destrua as restantes. Gente, duas... Sacrifica ele e o artefato. Qual que é o artefato? Um anel. Escolhe duas criaturas e sacrifica as restantes. Qual que são as duas criaturas? O Sam e o Frodo. Cara, sensacional o monte da perdição pra mim. É uma carta muito, 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 muito boa. Ela só não ganha em flavor da nossa última carta, que eu tenho certeza que a maioria de vocês vai concordar comigo que é uma das cartas mais sensacionais lançadas nessa coleção, que é Lá e de Volta, Outra Vez. Eu esperava que essa coleção tivesse mais referências, né, históricas a outras coisas que aconteceram antes dos eventos da Guerra do Anel, ali do Senhor dos Anéis, né, os eventos dos três livros do Senhor dos Anéis. E Lá e de Volta, Outra Vez, é uma saga que traz isso. Traz uma referência ao Hobbit, né? Lá e de Volta, Outra Vez, é, inclusive, o livro que o Bilbo escreve contando a história do Hobbit, né? O Hobbit foi a história que é antecessora da história dos seus anéis e a história que conta como o Bilbo encontrou um anel, inclusive. Ele vai ali na companhia de Thorin, escudo de carvalho, né, com os anões em busca aí de recuperar, né, não só o tesouro dos anões como o lar dos anões lá na Montanha Solitária que Smaug tinha tomado. Então, é uma saga de três capítulos, né, ela custa cinco. Quando ela entra em campo de batalha, ela triga o primeiro capítulo, né, desencadeia o primeiro capítulo, que é até uma criatura-alvo não pode bloquear enquanto você controlar Lá e de Volta, Outra Vez, e o anel tenta você. Essa primeira habilidade, eu, assim, eu honestamente não sei te dizer qual especificamente é momento ela se refere. Porque a questão do anel tentar, ela pode estar falando sobre o Bilbo. Até uma criatura-alvo não pode bloquear. Ah, então, de repente, a gente tá falando ali do... e o anel tenta você. Então, a gente tá falando, de repente, ali do Bilbo, é, entrando ali na... conseguindo entrar na montanha com o anel pra tentar pegar a Pedra Arken e aí o Smaug não conseguindo bloquear ele, não conseguindo parar ele. Depois a gente tem... Procure em seu Grimório por um card de montanha, coloque o campo de batalha e depois embaralhe. Isso eu acho que tem muito mais a ver um flavor do jogo em si, né, do que das histórias. Mas, é, obviamente, que essa montanha se refere aí à montanha solitária. E eu espero muito, muito, muito que a gente tenha mais alguma ou algumas coleções baseadas em Senhor dos Anéis no futuro. E essas coleções tragam mais coisas aí pra nossa... pro nosso mundo do Magic junto com o mundo de Senhor dos Anéis. Quem sabe mais anões, né, que o pessoal sentiu muita falta. mais locais importantes, como, por exemplo, uma montanha chamada Montanha Solitária pra ser buscada com essa carta, seria incrível. Mas, por último, vem a parte que eu acho que é a parte que mata é, 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 absolutamente, é, essa, essa encaixe, né, com, com flavor, que é Cri Smaug, uma ficha lendária, dragão, vermelho, seis, barras, seis, com voar e ímpeto. E, quando essa criatura morrer, Cri, 14 fichas de tesouro. É simplesmente sensacional, tá? A galera reclamou muito de não ter a carta do Smaug, eu entendo, eu também reclamei no começo, mas eu entendi depois que essa não é uma coleção do Hobbit, essa é uma coleção de Senhor dos Anéis. E, gente, é isso, acontece muitos anos depois dos eventos do Hobbit, muitos anos depois que o Smaug já tinha falecido, então, faz sentido não ter o Smaug na coleção. Ah, ele podia vir do Commander, podia, concordo 100%, mas na coleção em si, faz sentido não ter, mas, cara, só de ter a carta que faz referência a ele, que coloca um token dele, eu acho absurdo. E aí, ele é um 6-6, voar, ímpeto, é um dragão forte, é um dragão honesto, né, não é um dragão, nossa, o melhor dragão do mundo, mas é um dragão bem forte e honesto. Só que, cara, quando você mata ele, quando ele morre, no caso, você cria 14 fichas de tesouro, 14 fichas de tesouro. É um tesouro pra cada anão na companhia de Thorin, né, um tesouro pra cada anão e um tesouro pro Bilbus. Eram 14 personagens ali, 14, né, pessoas ali dentro dessa companhia que viajou até o Monte da Perdição, o Monte da Perdição, não, a Montanha Solitária, e era pelo número de pessoas que eles iam dividir, né, eles tinham um trato, um acordo lá, um, enfim, um contrato, né, onde eles dividiriam isso por 14, né, partes iguais, ou, enfim, não sei se iguais, mas dividiriam por 14 partes. E esse flavor, gente, é pra fechar, assim, com chave de ouro. Pra mim, essas são minhas cartas favoritas da coleção em relação a flavor, tá? E eu gostaria muito de saber da sua opinião. Eu deixei alguma carta de fora? Talvez não tenha enxergado algum flavor muito sensacional. Talvez você tenha gostado muito de alguma cartinha por algum motivo específico. deixe nos comentários, vamos trocar essa ideia. Também não esquece aí de deixar aquele likezinho muito importante pra mim. E se você chegou no vídeo agora pela primeira vez, curtiu esse vídeo, quer ver mais vídeos... Gente, tem muito vídeo de Senhor dos Anéis já no canal. Tem uma lista completa, uma playlist aqui de, sei lá, mais 10 vídeos de Senhor dos Anéis. Só vocês clicarem, tá, por aqui e assistirem. E ainda tem muito mais por vir, tá? Tem gameplay de Commander, tem guia pra upgrade dos decks de Commander. Tem muita, muita, muita coisa ainda pra vir por aí. E eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Então, se inscreve aí no canal. Não se esqueça de fazer parte aí da nossa comunidade, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês. E até a próxima. Valeu!